E pessoal, hoje eu tô querendo montar um look com essa calça. Eu vou sair pra tomar um café com uma amiga e eu queria usar essa calça estampada que eu comprei. Ela tem uma carinha assim de pijama, de elástico. Vou montar no look aqui, mostrando pra vocês. Eu tô com vontade de combinar a calça, ó, já coloquei ela aqui. Tô com vontade de combinar com uma camisetinha, tô na dúvida se eu coloco assim mais clarinha ou nos tons de azul. Eu gosto muito de pegar a estampa da calça e escolher uma das cores, tá vendo? E ela tem tanto esse azul mais claro quanto o azul mais escuro. Vamos ver com qual fica melhor. Ah, por baixo da camiseta eu vou botar um sutiã meia taça assim, sem alça. Que esse é ótimo, esse sutiã. Ele segura bem, fica ótimo com esse sutiã de camisetinha. Ó, eu achei que as azuis iam ficar melhores. Aí tô na dúvida dessa, ou dessa aqui. Mas eu tô achando que essa aqui mais colorida vai dar uma alegrada maior no look. Aí agora eu vou prender essa blusa só na parte da frente aqui da calça. Deixar a parte de trás mais soltinha. E vou amarrar aqui, ó, que tem uma cordinha. Pra fazer uma ração. Ó, no pé eu tô colocando uma cinalinha plataforma, que vai ficar assim. Ó, eu escolhi aqui um abiju azul também, meio que sem querer. Eu tô querendo um ar assim, mais praiano. Então eu achei que combinou. Ficou assim todo de esmorfete. Vou colocar só uns anéis, que eu sempre uso aqui nesse dedo. Ó, os meus anéis já sempre aqui. Um anel aqui. Vou sem brincos mesmo, porque quando eu tô com um colarzão assim, eu prefiro sem brinco. E aí escolhi essa bolsa. Não necessariamente o sapato e a bolsa precisam combinar, Mas eu gosto dessa bolsa, porque eu posso usar tanto ela com a alça mais curtinha, Quanto eu posso usar assim, trespassado. Se eu quiser ficar com a mão livre. Eu posso usar assim na mão também, se a cara quiser fazer um charme. Então esse é o lookzinho final hoje pro meu café. O que vocês acharam? Gostaram? Que arrumou o cabelo, né? Que já tá roubado. Não sei se a gente vai botando a roupa, o cabelo vai ficando esgandanhado. Mas esse é o lookzinho de hoje. Um dia um pouco chuvoso, mais quente. Pra tomar um café no meio da tarde com uma amiga. Beijo, até os próximos looks. Cabelinho a gente ajeita.